E aí pessoal, aqui quem vós fala é o Fabrics e vamos a mais um episódio de Orboscraft, pessoal. E seguinte, tão vendo aquela casa verde ali? Pois bem, vou mostrar pra elas, vou mostrar pra vocês o que que ela é. É, só que primeiro, deixa eu ver, é, Spruce Blues, beleza. Ok, deixa eu ver aqui se tá tudo ok. É, tá tudo ok aqui, beleza. Certo, o que que eu tô querendo fazer aqui, vocês já já vão saber. Deixa eu ver, colocar isso aqui, 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 isso aqui, aqui, e aqui temos Spruce City. Temos que fazer mais 20 ainda. É, assim que é receita, beleza. Temos um stack e 20 de assentos, é, esse é o nome, assentos. Dá 84 assentos. E por que que eu preciso de tudo isso, pessoal? Vocês vão ver o que que é esse lugar aqui. É, pode se preparar. E ela, ela tá quase pronta, né? E dessa vez eu não tô esquecendo de decoração, não. Embora eu não tenha que decorar o palácio, que até agora eu não decorei ainda, e sempre me dá uma preguiça. Enfim, vamos colocar aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Beleza, e temos mais aqui. Excelente, 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 excelente. É, hoje eu tô muito animado. E é claro que tem que ficar certinho. Porque senão, na hora de colocar os impostos, fica uma coisa muito estranha de ver. Beleza, temos mais ainda o andar de cima. Vamos aqui. Vamos colocar aqui também. Isso. Aham, só vai ficar faltando os impostos, que é aí que eu não quero... Pessoar muito tempo com vocês, passar o tempo de vocês com isso, não. Sai daqui, vem daqui, beleza. Ótimo. Nossa, mano, peraí. Como assim que não tá dando? Sai daqui. Beleza. Faltou... Mais 18. Nossa, mano. Faltei errado, então. Faltou mais 18. Ah, peraí. Faltou mais 18. Ah, peraí. Beleza. Beleza. 18 está aqui. Deixa eu ver mais 16 lãs aqui. Beleza. 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 10. 13 agora. 16. Passou já. Já passou, né? Beleza. Beleza, 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 beleza. Pura. 18. Agora eu tenho que fazer sticks aqui. Vai ter que ser 36. É. 36. Mais dois só, né? Mais dois só, né? Mais dois. É. Agora deu. Ok. Fazendo speed de novo. E mais isso aqui. Não. Glorçando não. Olhando aqui. Beleza. Mais 18 assentos. E assento com dois S, tá, pessoal? Não é assento de pontuação gráfica, não. Se bem que também podemos chamar de cadeira. E eu tomo dano. Beleza. Então isso tá concluído. Certo, pessoal. Agora sim eu vou contar o que que é esse lugar aqui. Esse lugar, pessoal, é um restaurante. Exatamente. É um restaurante. E é por isso que tem tanta mesa, tanta cadeira. Inclusive tem uma parte aqui que vai ser a cozinha. Onde vai ser, vai ser preparada a comida dos pedidos. Temos uma entrada de funcionários também, né? Tem que ter uma entrada de funcionários. Não pode ser a entrada da frente, não. Geralmente os funcionários saem por trás lá. Só pra manter as aparências, essas coisas, tudo e tal, né? Palácio, hotel, igreja, a casa amarela. Ah, sim. A casa amarela, pessoal. Eu fiz um pequeno upgrade nela. E coloquei uma pequena caixa d'água com água infinita aqui. E uma bomba. Por que que eu fiz isso, pessoal? Por que, hein? Vou mostrar. Vocês devem estar se perguntando por que que eu fiz isso. Não sei. No caso disso daqui, ó. Desses duas máquinas aqui. Seu operador eletrolítico. Que separa a água. Faz com que a água seja separada entre hidrogênio e oxigênio. E temos aqui, onde o... Rotary Condensitrator aqui, né? Condensitrator, é. E aí, por exemplo, tem que selecionar... Desconcentrar aqui. Pra poder fazer o quê? Vapor de água. Exatamente, pessoal. E olha que tá sendo muito útil isso daqui, hein? Sério. Mas muito útil mesmo. Por que que eu não fiz isso antes, né, pessoal? Deixa eu ver. Agora é o quê? Enrichment Chamber? Será que é isso? É. Esse negócio de triplicar a quantidade de minérios que você tem, realmente é meio chatinho. Porque, primeiro, você coloca o minério bruto aqui, né? Iron Ore, por exemplo. Aqui vira Iron Clump. Aí depois você coloca o Iron Clump aqui. Aí vira Dirt Iron Dust. Aí você coloca o Dirt Iron Dust no Enrichment Chamber e... Pronto. Temos... O pó de ferro dito. Três vezes mais. Se você tem um stack de minério de ferro, você consegue três stacks de pó de ferro. Ou então, três stacks de ferro mesmo. E aqui, pessoal. Aqui que é um barato muito legal. Eu tinha feito esse local aqui pra ser a... O local onde vai ser o mel, né? Por isso que é essa quantidade de flores aqui. Essa quantidade absurda de flores. E claro, né? Nesses apiários aqui, né? Essas caixas que vocês estão vendo aqui. É onde se coloca a abelha rainha. Exatamente. A gente coloca ela dentro aqui e ela vai produzindo... Três coisas. Pode produzir esse Honeycomb aqui, né? Também pode produzir esse Waxcomb. E também pode produzir Be Grub. Embora o Be Grub, que é a lava de abelha, né? Traduzindo, literalmente. A lava de abelha é mais difícil de conseguir. E ainda temos aqui esse Presser. Onde vamos poder... Conseguir transformar Honeycomb em Honey, né? O mel. Ó, vocês vão ver. E, ó, temos o mel aqui. Dá pra comer ele ainda por cima. Aliás, aproveitando que eu tô com fome. Vou mostrar. E recupero dois de fome, pessoal. É... Tem um Enderman por aqui. Mas enfim, ele não vai fazer nada enquanto eu não olhar pra ele. Beleza. Honey, né? O mel. Temos o mel aqui. Ótimo. Colocamos aqui o Waxcomb. Ele vai produzir outra coisa. É... A vela aqui, por enquanto, tá segura, né? Relativamente segura. E, claro, quando você coloca essa Waxcomb aqui, a cera da colmeia, vira essa cera de abelha. Bis... Biswax, né? O que que dá pra fazer com esse Biswax? Dá pra fazer velas, pessoal. Velas. Exatamente. Você coloca a cera de abelha, coloca uma tinta e uma linha e pronto. Além do que, também pode ser usado pra fabricar esse couro endurecido aqui. Exatamente. Ah, se eu colocar aqui no inventário... E vira Waxera, praticamente. Ah... Interessante. Eu descobri isso agora. O que dá pra fazer? Ah... Legal. Mesma coisa, pessoal. Mesma coisa. Enfim. A mesma coisa aqui. Interessante. E ambos dão a mesma quantidade. Beleza. A rainha aqui, você tá vendo que ela já tem aqui uma barra, né? Não tá dando pra ver direito. Mas ela tem uma barra aqui. E quando chega a zero, você já pode colocar ela aqui e fazer geleia real. Exatamente. O que eu posso fazer com essa geleia real? Posso usar pra fazer comida, claro. Mas é outra coisa que dá pra aproveitar. Nós vamos colocar aqui larva de abelha. Vamos colocar essa geleia real e vamos ter mais abelhas rainhas. Exatamente. Exatamente. Aí colocando essas abelhas rainhas aqui, elas vão produzir mais coisas pra nós aqui. Que, como eu já falei, é cera de colmeia ou então, é cera da colmeia mesmo. É cera da colmeia, mel da colmeia e também larva de abelha. São essas três coisas que a abelha produz. Enfim. Vamos dormir aqui, né? Pra passar logo essa noite. Beleza. E pessoal, acho que não tem muita coisa ainda não, viu? Acho que não tem mais coisa pra eu poder fazer por aqui. Eu sinto que essa série, ela já tá chegando ao ponto onde tá conseguindo chegar. Exatamente. Tô achando que ela realmente não vai durar mais tempo não. Talvez eu vou ter que dar uma encerrada colocando o beacon lá na zona de pouso. Beleza. É. Exatamente. Porque isso aí vai ser o que vai finalizar a série. Bom. Claro que as abelhas ainda não vão produzir assim de imediato. E talvez elas só trabalhem durante o dia. E durante a noite talvez não funcione mesmo. Elas não trabalhem. Hum. Enfim. Enfim, né? É. Elas demoram pra produzir as coisas. Paciência. É. Mas enfim. Essa vila aqui tá ficando cada vez melhor, pessoal. Realmente tá tendo cada vez mais coisa aqui. É. É. Sim. Cada vez mais tendo mais coisa aqui. É incrível que eu já tenho feito até agora. Até agora nessa vila aqui. Incrível. E olha, um zumbi com armadura de aço. Legal. Vem cá. Só toma um de dano ainda por cima. Vem cá. Você vai morrer agora. Morreu. Pronto. Nossa, mas ele deu trabalho, hein? Não tô brincando. Aham. E... Também. Pelo visto a Genoveva, pessoal. A Genoveva não larga daí, né? Ela tá um pouco doente já. Ela tomou algum dano e eu vou tratar de... Curar ela. Beleza? Usar uma semente pra ela se curar. Mas também, né? Típico desses animais. Típico, né? Não... Quando tem algum lugar bem confortável pra eles ficarem, eles ficam e não querem nem sair. A Genoveva maldita. E eu achando que a semente iria curar ela, mas não curou. É fácil. É. Ah, claro. Pera aí. Tem uma coisinha que eu tava querendo fazer há um bom tempo. Pra dar uma pequena variada. Mas eu sempre esqueço de fazer. Vocês já já vão saber aqui, pessoal. Deixa eu procurar alguma coisa aqui. Nossa, a RPG é mais cara. A missão dela é bem cara. Esse aqui gasta ferro, ouro, pólvora e redstone. Putz grilo. Stinger é mais cara ainda. E eu reclamando da RPG. Deixa eu ver. Vamos ver. Três ferros e cinco pólvora, né? Vamos ver aqui. Cadê a Law aqui? Cadê a Law? Cadê a Law? Cadê a Lei? Cadê a Arma da Lei? Cadê? Cadê? Vamos fazer um desse. Cadê a... Arma da Lei? Deixa eu ver. Exato. Tá aqui a arma da Lei. Pronto. Pera aí, pessoal. Que eu... Não tá longe daqui não. O que eu quero fazer. Tá pertinho daqui da vila. Deixa eu começar esse meu aqui. Daí vamos pra lá. Pra fazer uma coisa que tava me incomodando. E vocês já estão vendo aqui, ó. Aquele negócio ali. Esse mundo do Minecraft realmente chega a você ficar meio bugado, viu? Sério. Beleza? Pera aí. Porque se eu destruir só um... Um bloco de areia aqui, o resto vai cair. Como vocês bem sabem, né? Beleza. Fogo! Tá de brincadeira. Tá de brincadeira que nos destruiu. Será que é o Mob Griffey que tá ativado aqui? É. Beleza. Ok. Agora sim. Tá feito. É. Agora se não me incomoda mais, tem esse daqui também. Ok. E com isso, pessoal. Vamos encerrando o episódio de hoje. Com... Essa bazuca apontada pra vocês aqui. O que que... Quando eu miro, muda pra primeira pessoa, né? Mas enfim, pessoal. Vou ficando por aqui. Eu vou exigir o like de vocês. Enquanto eu aponto essa bazuca pra vocês. Enfim, ela tá... Não tem munição. Então... Não vale. Mas enfim, pessoal. É... Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Até lá. E fui!